E aí, então se liga nessa aqui que eu tô fazendo, ó Essa tá louca, tio Então toma uma pirocada Cai na ponta da minha vara Novinha C é treinador Tomp, toma Tastafada Tomp, toma kiruristicamente LR Tomp, toma Tastafada Tomp, toma Tastafada Tomp, toma Tastafada Tomp, toma Tomp, toma Cortafada Hei na ponta da minha vara Na ponta da minha vara Me ava Tomp, toma Tastafada Tomp, toma Tá assar Eu vou te botar na poutra O que você botou?